Bom, e aí gente, a gente tem essa matéria em marido de Simone desabafa após ser acusado de ser apaixonado por Simaria. O que aconteceu? Tem um jornalista que se chama, deixa eu pegar o nome dele aqui, Tiago Sodré. Tiago Sodré. Ele começou a falar no Twitter e nas redes sociais que a verdadeira briga entre Simone e Simaria foi por conta de Cacá Diniz. Que é esse que tá aparecendo. Eita, gente, mas Simaria falou que não gosta de brasileiro, de homem brasileiro, hein? Não tem homem pra mim no Brasil, é isso que ela falou. E aí, só que aí a Simaria teria se apaixonado pelo Cacá Diniz. O que eu achei um pouco absurdo, porque eu não sei, sabe? Eu não sei se isso acontece, mas enfim. Por que você acha que isso não acontece? O que vocês acham, gente, que a Simaria se apaixonaria pelo Cacá? Gente, seria uma trama muito boa. Essa era uma boa história. A gente podia, nossa, cadê os autores de novela pra botar uma briga? Ai, podia ter, nossa, se fosse na época de A Favorita, sabe? Que aí tinha lá as duas que eram cantoras, aí podia botar essas coisas, né? Aí você ia colocar essa história. Ou será que o, como é o nome do João Emanuel Carneiro, adiantou essa história em A Favorita? Pode ser, né? Vai ver. Exatamente. É na hora de reprisar, Globo. E aí o Cacá ficou revoltado com esses boatos. Tá reprisando, inclusive, me avisaram aqui. A Favorita. E o Cacá ficou revoltado com os boatos. O marido da Simone, ele desabafou e disse Eu aprendi que a melhor forma de combater qualquer manifestação de ódio é através do amor, disse aí o Cacá Diniz. Ih, gente... Ah, eu vou ter que abrir a outra matéria que eu esqueci. Agora vai reclamar que eu te mandei o link errado. Não, eu não lembrava que eles tinham botado o link errado aqui. Mas, enfim. O Cacá Diniz, então, falou sobre essa acusação. Porque, assim, eu acho que beira um pouco o absurdo isso, mas... Você acha absurda? Ah, eu acho. Eu não sei. Eu não vejo as duas. Pode ser absurda, mas ia ser tão boa essa história. Não, ia ser maravilhosa essa história. Imagina o tanto que ia dar de pano pra manga isso daí. E quem fez essa história, quem contou essa história pra gente foi o pessoal do TV Foco, que é nosso parceiro aqui no Metrópolis. Eles até iam vir hoje. É, o Aron Tura. Aron Tura, eu acho que é assim que fala o nome dele. Ele tava aqui. O Aron. Não, é Aron. 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 Ele tava aqui, a gente conversou horrores, menina. Contamos várias fofocas um pro outro. O Ataite ficou uma hora sentado ali no sofazinho. Fiquei conversando com o Aron lá. Eu fiquei olhando, eu falei, eu aqui trabalhando igual uma condenada, e ele sentado no sofá fofocando. Olha. Fofocamos horrores ainda. E aí, ele fez esse desabafo depois que postou uma foto com a Simária. E ele fala mais, além disso, né? Ele fala, mas nos dias de hoje, nada mais me espanta quando se fala em internet. Não falo da rede social, mas quem compõe a rede social? Os usuários, né? O problema não tá na internet, mas sim em quem acha que tem voz nela. O problema não tá na vida de quem é feliz, mas sim na vida de quem é infeliz. Desabafou aí. Disse ainda, ó, no final, o diferencial está no que vem de dentro pra fora, não no que está de fora pra dentro. Quem é feliz, vive. Quem é infeliz, vive vendo o outro viver feliz. Olha, complexo isso aí. Rapaz. E aí a Simone comentou lá no post dela, dizendo, meu mundo de amor. Porque era uma foto da Simone com o Cacá e o filho, né? Que aparece e tudo mais. Então ele meio que afastou essa hipótese de, assim, mas a gente só vai saber se isso é verdade quando a Simaria falar, né? Se ela falar, gente, isso tudo é uma bobagem? Ok, agora enquanto ela não fala, a gente tá pensando. Mas ela obviamente vai falar isso, sendo verdade ou não, né? Vamos fazer uma enquete aí? Cadê o André? Até parece que ela ia falar, é isso mesmo. O André lá tá folgadíssima na cadeira lá, ó, não tá nem vendo a gente. Porque quando o André virou apresentador, gente, subiu aqui um nível, entendeu? Subiu. Subiu na cabeça dele a situação aqui. Vamos botar a enquete aí. Vocês acham que Simone se apaixonou... Não, se Mária se apaixonou por Cacá Diniz, marido de Simone? Sim ou não? Sim ou não? Eloísa falou aqui, ninguém manda no coração, Atay. Isso é verdade, Eloísa, isso é verdade. Olha, tem muita gente conversando. Absurdo, não é impossível. O Brasil prova isso a cada dia, disse Xandão, nosso grande ministro. Tá certo, tá certo. O André não sabe se faz enquete, se bota comentário na tela. Tá ficando louco. Bom, enfim, tem mais comentários aí, ó. Apenas o ex de Simária pode nos confirmar se é verdade ou não. Você leu esse não, né? Não, mas a Josi falou. Eu acho que o Cacá nunca se interessou por Simária, mas Simária sim por Cacá. Ah, pode ser. Simária se apaixona por Cacá, mas Cacá não quer saber dela, porque tá com Simone e tá bem. E isso pode realmente ter acontecido, hein? Será? Mas ele é brasileiro, homem brasileiro, pra Simária? Olha aí, a enquete já tá no ar. Vocês acham que Simária se apaixonou pelo Cacá Diniz? Vamos botar sim, certeza. Eu também vou colocar. Votem aí, votem aí no YouTube pra gente saber a opinião de vocês aí, ó. O Paulo Sambari, Sambari. Eu cheguei a pensar nisso e acho até que foi isso o motivo da briga dela. Pois é, gente, isso é complicado isso daí, hein? Olha aí a Edilânia Nogueira Cabral falando que é de São Paulo e adora a gente. Obrigada, Edilânia, de São Paulo. Tem a Josi também lá em cima falando que sou de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Exatamente. Tem a Luciana Pires, acho que não vai falar a verdade, pelo pouco que conheço. Pois é, gente. Isso, gente. Não, é porque eu vou até ficar, ah, mas aí se ela se manifestar e falar que é bobagem, é óbvio que ela vai falar que é bobagem, sendo verdade ou não. Não, eu sei, mas aí pelo menos a gente pode fazer uma matéria. Por ser que a gente consiga o Léo Dias arranjando outra entrevista daquela, dela sinceríssima. Nossa, seria tudo. Pegando nele e falando... É verdade. É, e falando é verdade. Exatamente. Bom, votem aí na nossa enquete da Simária. Se você perdeu esse assunto, é só voltar um pouquinho à live que você vai poder ver do que a gente tá falando aqui no Ministério da Fofoca. É, e você que tá chegando agora, ó, tem gente, o Paulo Sambari chegou agora, né, que a gente viu. Ó, a Joyce Carvalho, talvez seja também um dos motivos de Simone achar ruim das roupas decotadas de Simária. Será? Porque aí a Simária estaria, sei lá, sabe, tentando provocar o cacauro. Toda sensual, linda, maravilhosa. Não. Pode ser isso, Joyce, pode ser isso, hein. Ai, gente, que feio. Ai, mas eu tô adorando. Não, tá, tô adorando, mas nossa, que triste.